Essa é a pergunta, Cláudia. Sete episódios de mais ou menos 40 minutos, uma série que mistura drama, comédia, com elementos da realidade, que é um primor. Quer saber um pouquinho mais sobre essa produção? Vem comigo! O primeiro motivo que eu quero te dar pra você prestar atenção em This is Gone Out of World é que essa série é uma série médica, ambientada em um hospital público. Ela se passa em 2006, em Londres. O nosso protagonista aqui, o Dr. Adam, ele é um médico substituto nesse hospital público, ele é ginecologista e obstetra. Então se você gosta dessa proposta hospitalar, onde a gente pode verificar alguns conflitos desses profissionais, de médicos, de enfermeiras, de parteiras, de pacientes com seus dramas, você vai gostar bastante dessa série. Ela não tem o glamour de Grey's Anatomy, de Goodopper ou de Dr. House, mas até isso lhe confere um charme especial, porque a simplicidade aqui funciona muito bem. O segundo motivo pra você prestar atenção em This is Gone Out of World é que essa série é baseada em um livro de mesmo nome, que foi lançado em 2017 do escritor Adam Kay, que vira o nosso protagonista aqui na série. Mas esse protagonista é interpretado pelo ator Ben Whishaw. O autor do livro buscou uma formação em medicina de 2004 a 2010. Então ele tem muitas experiências desse período pra contar. Mas aqui na literatura, ele mistura elementos da ficção. Então a gente vai ver muito humor, a gente vai ver um pouco de tragédia no percurso, e tudo isso é muito agradável. Essa possibilidade de você assistir uma produção em uma mídia, em série, e poder buscar referências, mais detalhes em outra mídia, na literatura, em livro, é muito bacana. Você, geralmente, está saindo o navio em solo? Você é um dos doctores? Eu sou os doctores. O terceiro motivo que eu quero te dar pra você prestar atenção nessa série é que se você gosta de personagens diferentões, um tanto excêntricos, sem filtro, que fala tudo que vem à sua mente, sem pensar nas consequências, essa série é pra você. Porque o nosso protagonista aqui, o Adam, ele é bem esquisitão, ele não tem filtro, não tem traquejo pessoal, social, profissional. Ele acaba afastando as pessoas dele e se torna um solitário por causa das suas esquisitizas. E ao mesmo tempo que a gente odeia esse personagem em muitos momentos, a gente termina a série cheio de ternurinha para com ele, porque ele se torna um fofo. Ninguém teve o tempo de ensinar a você para voar. Eu vou voltar mais tarde. Eu preciso ver alguém mais agora. Espero que ele adresse. O quarto motivo é que essa série tem muita diversidade e representatividade. Claramente aqui houve uma preocupação e um trabalho de pesquisa muito grande pra fugir do estereotipo, do fetichismo com a categoria. Os atores escalados para essa produção representam uma diversidade de etnia, de gênero, de sexualidade e de corpos. Fugindo realmente daquele padrão heteronormativo, sarado, que a gente vê em tantas outras séries do gênero. O quinto motivo para você correr para o catálogo da dona HBO Max e dar uma oportunidade para This is going to work, é que o nosso protagonista, como eu falei no começo do vídeo, é um médico ginecologista e obstetra. Para além de ser um homem cis, caucasiano, ele também é homossexual. Ele está em um relacionamento homoafetivo, ele tem o desejo de casar com esse rapaz, o Harry. Ele está saindo do armário para a galera do trabalho, para a sua família. Então aqui a gente vai ver que quebra aquele estereotipo de que o homossexual tem repulsa por vagina. A gente vai ver que esse médico, ele tem uma falta de sensibilidade, de traquejo. Ele atende as suas pacientes com falta de empatia, mas com muito profissionalismo. E ele vai se meter em várias consultas constrangedoras. Algumas pacientes chegam ao pronto-socorro em estado de emergência porque introduziram objetos que não eram para serem introduzidos na vagina. A série faz essa crítica também, esse alerta. Para você ter uma ideia, tem uma paciente dele que chega com dor e a gente percebe que ela fez toda uma encenação para pedir o noivo em casamento porque ela introduziu um anel em um Kinder Ovo e colocou isso escondido na vagina. Mas na hora da surpresa, não saiu. E ela foi parar no pronto-socorro. Gente, é sensacional, é dramático e vale muito a pena você prestar atenção nessa série. Bom, cinco motivos para você prestar atenção em This is gonna hurt, dado. O livro foi publicado aqui no Brasil com o título Isso vai doer, Diário Secreto de um Médico, 240 páginas, então pode ter mais histórias. Não foi descartada a possibilidade de uma segunda temporada, mas também não foi confirmada. Essa primeira temporada tem direção de Tom Kisley, o roteirista é o próprio escritor, o Adam Kay. Tem a participação da atriz Ambika Moby, que ela faz a personagem. Ai, gente, eu não quero falar sobre essa personagem, gente. Quando você assistir o sexto episódio, se você não assistiu ainda, você vai terminar assim, sem entender. Você vai ficar chocado, passado, perplexo, não acreditando no que você está vendo. E se esse vídeo for bem recebido, tiver muitos comentários, muitas curtidas, muitos pedidos, eu posso sim fazer um vídeo 2, um review com spoilers, comentando especialmente o sexto episódio, que é de partir do coração. Já assistiu? Comente comigo, se inscreva no canal para me ajudar. Vou ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!